O que é o Patrick? O que vai pesar na hora da decisão de escolher entre o Patrick e o jogador Wesley? É a maneira como o Atlético pode se postar. A característica dos zagueiros do Atlético. O Patrick tem uma característica muito próxima da do Rafael. E aí eu ficaria com dois jogadores mais centralizados dentro da área. Com o Wesley eu ganho mobilidade. Vai depender da característica da zaga do Atlético. Se vierem com jogadores com uma característica, você pode enfiar dois jogadores dentro da área. Se vier com jogadores de outro tipo de movimentação, você tem que optar. Um de movimentação e um centralizado. O Atlético tem tido medo do torcedor? Talvez nesses dois jogos em casa isso foi constatado? Você acha que isso está acontecendo? Talvez pela jovialidade do time? Não, eu não gosto nem de falar medo do torcedor. Eu acho que o que está ocorrendo é que em alguns momentos da partida o time tem sentido um pouco a pressão que vem de fora para dentro. Mas tem que se acostumar com isso. O torcedor é apassional. Ele quer ver o time jogando bem. Ele quer ver o time ganhando. E não é só aqui em Curitiba. E não é só no Atlético. Eu acho que em qualquer lugar, se você não está correspondendo aos anseios de quem está na arquibancada, muito provavelmente você vai ser criticado. Você vai ser apupado. Você tem que estar preparado para isso e jogar também contra isso. Porque se você mudar a situação, se você começar a atuar de uma maneira convincente, se você começar a fazer os gols, se você começar a ganhar, o torcedor muda, muda o seu comportamento. Então você tem que estar preparado. Quando você joga fora, a torcida do adversário toda te xinga, te pressiona e você joga. Então você tem que estar acostumado. A torcida faz parte do ambiente do jogo e você não tem que, por causa disso, jogar bem ou jogar mal. De Ninho, o domingo tem que vencer, então para sair dessa penúltima colocação no Brasileiro? Para sair da última colocação, com certeza você tem que vencer. E é claro que esse é o resultado que nós buscamos sempre. Às vezes você consegue, às vezes não. Nós já deixamos escapar. Duas oportunidades muito boas de estar com essa vitória. Vamos procurar no domingo, se você conseguir fazer a vantagem, não deixar o adversário reverter. Eu acho que é um adversário dos que nós jogamos em casa de mais qualidade. Eu acho o time, sem menosprezar ninguém, mas acho o time do Atlético melhor do que o time do Vitória e melhor do que o time do Náutico. Então nós teremos talvez mais dificuldades. Mas é claro que você tem que começar a somar pontos. Somar pontos porque o campeonato está andando e essa situação de você ficar no final da tabela é sempre uma situação incômoda. Geninho, o Paulo Baia é um jogador jamais conhecido, mas queria que você falasse da chegada do Paulo e do Eduardo, um jogador pouco conhecido ainda para o torcedor atleticano. O Eduardo é um garoto que surgiu nas divisões de base do Atlético. Começou, se eu não me engano, acho que no Botafogo de Ribeirão, depois foi para o Atlético junto com alguns outros jogadores. É um atacante canhoto, de boa qualidade técnica, cabeceia bem, é um jogador de boa movimentação. Não é um jogador de dentro da área, apesar de fazer bem a bola aérea, concluir bem. Acho que vem ajudar e vem ajudar bem. É um jogador de quem o técnico Emerson Leão gosta muito, tanto que ontem ligou para o Eduardo para ele mudar de rumo. Se o Eduardo não fosse uma pessoa séria, se não assumisse o compromisso que tinha assumido com o Atlético, muito provavelmente o jogador poderia tomar um outro rumo. É um jogador de qualidade, é um jogador que acho que vem ajudar. Talvez menos conhecido do que o Paulo, mas com mais jovialidade, de boa técnica, jogador que faz gols. Então eu acho que vem ajudar. Um jogador também com a experiência de ter trabalhado em um time de muita torcida, então um jogador que muito provavelmente não vai sentir pressão quando jogar. O Paulo já é um jogador mais conhecido. O Paulo começou de lateral, depois comigo em 2005 começou a jogar no meio, já saía pela ala vindo por dentro. A partir dali começou a jogar no meio e hoje joga quase que como um meio avançado. É um jogador de bom passe, um jogador de boa bola parada, um jogador que penetra bem. Principalmente um jogador que tem um sentido de liderança muito grande. Eu acho que nesse quesito o Paulo vai nos ajudar bastante. Posso ir? Janinho, peguei o bonde aqui andando aqui, mas queria que você falasse desse trabalho. Costumeiramente, quando você treina na sexta-feira com uma equipe, normalmente é ela quem joga no domínio. Claro, sem a necessidade, porque você obedece um critério de divulgar o time sempre após o último treinamento, mas com alegria a gente vê aí vários garotos revelados em casa, já tomando uma posição titular. O Carlão, o Manuel entrou depois, o Raul, o Patrick. Chegou o grande momento que muita gente esperava? Esses meninos estão tendo a chance. Alguns por lesão dos que teoricamente seriam titulares, outros por aquilo que vem apresentando. E é claro que a partir das chances, se eles forem ocupando o espaço, eles que vão passar a ter as oportunidades. Eles passaram por um período de transição, vindo, se adaptando ao grupo, conhecendo melhor a maneira como se comporta a equipe profissional. É um pouco diferente de você trabalhar nos júniores, as cobranças, os trabalhos e a própria convivência com o grupo. Então, todos os que estão trabalhando comigo, todos eles têm condição de serem utilizados. Praticamente quase que todos já foram. O Carlão agora o último. Acho que talvez o Carlão e o Marcelo ainda não foram utilizados. O resto, praticamente todos já o foram, mas estão prontos, surgiu uma oportunidade para o Carlão. O Carlão vai, o Patrick já teve a oportunidade de entrar no jogo no domingo. Ainda não tenho definido se o Patrick começa ou não. Eu gostei bastante do Wesley na segunda parte do treinamento. Deu mais mobilidade, mais velocidade na frente. E dependendo de como venha a formação do Atlético, eu posso, em vez do Patrick, optar por começar com o Wesley, mas o Carlão com certeza deve começar jogando. E esse é o caminho que vai acontecer. Os garotos estão aqui, fazem parte do grupo e hoje não tem diferencial nenhum entre eles e os outros profissionais. Quem merecer vai jogar. O Manuel vem agradando demais ali pelo lado direito. Vocês acompanharam a segunda parte do treino. ele marca bem, desce com uma força muito grande, está incomodando. Quer dizer, um garoto incomodando o outro. O Raul já se sente incomodado com a presença do Manuel. Isso é bom. É bom porque você cria uma competitividade sadia e muito boa. E no final, quem acaba ganhando é a própria equipe. Bom, falar dos reforços é chover no molhado, né? Até porque, jogadores que inclusive indicados por você, que você conhece bem. Tem a impressão que o time ganha um fortalecimento, tanto no aspecto de experiência, como também melhora bem o nível técnico, né, Geninho? O Eduardo, apesar de ser um jogador novo, já é um jogador rodado. Um jogador que teve uma experiência muito grande de jogar no Atlético Mineiro. E quem joga no Atlético Mineiro tem um batismo muito forte em relação à cobrança, em jogar de uma torcida que exige, exige demais. É um jogador que trabalhou comigo lá na minha última passagem. Muito boa qualidade técnica, um atacante canhoto, que sai para buscar, chega bem na área, conclui bem por baixo, cabeceia bem. Eu acho que é um jogador que compõe bem o meio, acho que vem nos ajudar bastante. Teve uma experiência internacional e sempre isso é muito bom. O Paulo já é um jogador que todo mundo conhece, né? Acabou, era um jogador que não estava no mercado, de repente, por aquelas coisas que acontecem, acabou ficando disponível. Tinha algumas outras equipes interessadas. Pelo fato do Paulo ter trabalhado comigo no Goiás, ele optou por vir trabalhar de novo, né? Talvez ele viveu um dos grandes momentos comigo em 2005. E eu espero que ele venha nos ajudar da maneira como me ajudou a última vez, né? É um jogador que hoje compõe muito bem o meio, arma bem, a bola sai redonda, é um jogador que chega bem de trás, faz gols, ele é um meia que faz gols, tem uma boa bola parada e principalmente um sentido de liderança muito boa, que era o que nos faltava aqui. Talvez o Paulo possa assumir aquela posição de líder que nós não temos. Você quer mais, não? Quero, claro que eu quero. Não parou por aí, não. Acho que a gente ainda precisa de mais gente na frente. Então, como eu disse, o Eduardo vem ajudar, mas acho que nós precisamos de mais, pelo menos mais um ali na frente. Mesmo eu gostando bastante da evolução que estão tendo o Patrick e o Marcelo, e eu tenho ainda o Alisson voltando, mas eu acho que a gente precisa, pelo menos, de repente, de mais um ali. Um com uma característica um pouco diferente da do Eduardo, talvez um jogador mais preso na área, porque existe sempre aquela possibilidade da perda do Rafael. Então, nós ainda conversamos, né? Estamos ainda conversando. É claro que quanto mais você puder qualificar o grupo, melhor é. Você teme perder o Márcio Azevedo, porque o Corinthians disse que quer. Poderia haver até uma composição aí e trazer o Otacílio, não? Se houver negociação, você pode tentar colocar algum jogador, né? Esse interesse do Otacílio, ele já existe anterior ao Márcio. Eu cheguei a conversar com o presidente do Corinthians a respeito disso, e ele se comprometeu, no final da Copa do Brasil, liberar o Otacílio para o Atlético. É claro que envolveria algum valor. Se você tiver negociação de um jogador daqui para lá, é claro que facilita muito mais essa negociação. É claro que você perde um jogador de qualidade, mas nós teríamos a chance de um outro garoto que vem atropelando, titular da seleção sub-19, que é o Alexandro, que também tem boa qualidade. E não temo perder ninguém, não. Eu acho que se sai, você tem que ter reposição. Apenas isso.